A ideia de transformar a madeira queimada num objeto que contém a memória da morte e da destruição causada pelo fogo. Isto para que nunca nos esqueçamos. A minha intenção na criação destes objetos tem muito mais a ver com a ideia da permanência. É um anti-design. Em vez de proporcionar conforto, queremos gerar desconforto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto